Oi meninas, oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Esse mês estamos aqui com mais um projeto, esse mês é com garrafa pet. Como eu falei lá em janeiro, cada menina um mês dá a ideia de fazer com um objeto e esse mês a ideia foi da Drica Ribeiro. Vou deixar aqui no blog de informações o link de todo mundo que está participando. Assim que você terminar de assistir o meu vídeo, dá o like e corre lá para ver o que cada uma delas inventaram, tá bom? Nesse projeto vamos precisar de EVA, garrafa pet, tesoura, cola e o adesivo da sua preferência. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.